A CIDADE NO BRASIL Mas eu ainda não paguei por todos os meus pecados. A CIDADE NO BRASIL Que um anjo! Eu estou bem. A CIDADE NO BRASIL Sim, não posso decepcionar a Lídia. Devo a ela a minha vida. Não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam, né? A CIDADE NO BRASIL Ouviu certo? Todos estão prontos para pagar pelos pecados que cometeram. É verdade. Então, eu vou te dizer com a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vai se decepcionar. Arrega Vai largar Es작ção Falta Eu só estou me aquecendo Não atente, mas cabeça fria Minha vez Minha determinação já está mais que comprovada Ainda precisamos de mais aliados, se quisermos vencer Só que, mas eu gostaria de ter uma pessoa que está aqui Operation Lightning é a caixa de nós É o seu pedido de vocês. O風chão. É muito bom, Elio. É a última vez que conversamos, você me falou da morte do meu mestre. Se você fizer um trabalho de um pedido de ferro, eu não consegui salvar você. Você talvez me desculpe. Preparo, Junkazama. FIGHT! Diversos pecados, com força até aqui. Vambora! Vou te salvar o meu mestre. Vamo lá! 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 O que aconteceu foi o resultado das minhas escolhas. Não foi culpa sua. Vamo lá, Eddie. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Nos desafios do caminho, as pessoas sempre se recuperam. Estas são as palavras da pessoa que mudou minha vida. Vamo lá! 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 Vamo lá!